Jovens desamparados dentro da escola, em uma rede com 700 mil alunos e apenas 8 psicólogos e assistentes sociais. Esta é a realidade que a atual gestão do governo do estado vai mudar. Pensando nisso, a Secretaria de Educação lançou o programa Cuidar para Suas Escolas, contratando 10 vezes mais assistentes sociais e psicólogos para sua rede e passará a ter 88. Esses especialistas serão responsáveis por identificar e tratar casos como depressão e ansiedade, entre outros. O Cuidar será uma ação permanente do governo, com atuação de forma integrada com toda a comunidade escolar. Vamos virar o jogo!